e olha a gente como que faz cápsulas de açafrão você compra o pacote de açafrão tá vendo açafrão em pó não é aquele de tempero não aquele lá é moído esse aqui é em pó então você coloca aqui no cantinho eu fiz essa gambiarra aqui ó fiz de madeira fiz cinco furinhos aí você pega as cápsulas vazia pega aquela vitamina que você que remédio que você não usa mais abre ela joga fora e coloca aqui nos buraquinhos ó eu coloquei cinco mas você pode furar mais para fazer uns 20 aí de uma vez aí você joga o açafrão e vai jogando aqui ó tá vendo olha como é como que vai enchendo ó vai enchendo as cápsulas ó essa cápsula aqui é a zero ou seja ela cabe 500 miligramas de remédio né isso aqui é o açafrão já que você tentou é ingerir o açafrão na água achou o sabor horrível pois no arroz jogou feijão jogou feijão fora pois no arroz jogou arroz fora porque o sabor é muito ruim é mas você não sabe o tanto que um açafrão é bom e ele é anti-inflamatório ele desinflama seu corpo às vezes você tá sentindo dor por todos os lados do corpo tá cansado de ficar tomando remédio para dor e não acho problema então é isso aí agora você vem pega a tampinha tá vindo a tampinha aqui o e encaixa encaixou você puxa lá para fora ó ó e vai colocando num potinho de remédio ó lendo pega outra tampinha e encaixa aqui é importante está com as mãos limpinhas tá gente ó vai pegando aí você pressiona aqui tampou ó e vai jogando ali ó Pega outra tampinha E vai fazendo Gente é uma maravilha Eu estava sentindo Muitas dores nos rins Então Isso aqui Me ajudou demais Então eu procurei investir Está vendo Isso aqui eu fiz de madeira Faz os furos Está vendo Eu envelopei Se você não quiser fazer isso Não tem problema Envelopar Eu fazia isso aqui Tudo enchendo nas mãos mesmo Mas era uma dificuldade danada Deus me iluminou Eu tive essa ideia Encontrei na internet Um fabricado E era muito caro Aí eu pensei Não Eu posso fazer um Algo parecido E deu certo demais Então você pode Pode Comprar essas cápsulas As cápsulas de gelatina Cápsulas de gelatina Nas farmácias Muitas farmácias Vendem Ou Se você tem Alguma vitamina Algum remédio Na sua casa Que você não toma mais Você joga fora O que está lá dentro Abre as cápsulas Igual eu fiz aqui E estou usando as cápsulas Aí não precisou De comprar Mas você pode Comprar elas Virgem Novinha Então é isso aí Solnatus Foi comprado aqui Em pingo d'água Custou Nove reais Sessenta e cinco Centavos Comprei lá No sacolão Do Daniel Em pingo d'água Então é isso aí Viram como Ficou bacana Gente Vou ali Mostrar para vocês Lá embaixo Olha como que é Está vendo Está furado De madeira Então é assim Você vai enchendo Vai colocando Mais Faz tipo Uma colmeia Coloquei Para cinco Eu fiz Vinte buracos Mas como Eu envelopei Eu deixei Só cinco Destampado Porque aí Eu faço Cinco de cada Vez E é isso aí Se você gostou Da nossa dica Marcelo Braga Oficial Diretamente Do Youtube Se você ainda Não é inscrito Se inscreva No nosso canal